Bem-vindos de volta a mais um vídeo no nosso canal e hoje eu vou preparar fígado bovino. Para preparar esse alimento tem algumas dicas importantes que você tem que seguir aí. Eu tenho aqui um pedaço de fígado. Com a mão mesmo você retira a membrana que cobre, que protege o fígado. Se você não retirar, o seu fígado vai ficar duro. Agora eu vou usar a faca para retirar aqui, essas veias aqui. Porque já está difícil para retirar com a mão. Quando você compra no açougue, eles não retiram essa membrana. Então, se você já comprar os bifes já cortadinhos, você retira. Muitas pessoas não gostam de preparar fígado porque ele fica duro, não fica suculento. Mas eu vou te ensinar um jeito que ele vai ficar super macio, super suculento. Você vai amar. Fígado limpo. Agora eu vou cortar os bifes. Terminei de cortar. Agora eu vou colocar os temperos. Vou colocar um pouquinho de sal. O sal é a gosto. Aqui como eu estou fazendo, preparando poucos bifes, então vou colocar só um pouquinho de sal. Vou temperar com dois dentes de alho. Eu gosto de muito alho. Mas aí você coloca a quantidade aí, dependendo do quanto você gosta de alho. Colocar pimenta do reino, a gosto também. E páprica doce. Coloquei aqui mais ou menos meia colher de sobremesa de páprica. Agora é só mexer para misturar aqui os temperos. Mexi para misturar aqui os temperos. Agora eu vou colocar... O segredo para esse bife ficar bem macio. Suco de laranja. Vou colocar aqui só a metade. Não precisa colocar demais. Agora eu vou mexer. Então eu vou deixar aqui 10 minutos marinando. Enquanto isso, eu vou cortar uma cebola. Cebola cortada, vou reservar também aqui ao lado. Dica agora para o cozimento do fígado. Você não pode deixar cozinhar demais. Porque senão ele vai ficar com aquele aspecto duro. Então coloque numa frigideira com um pouco de óleo. Bem aquecida. Selou de um lado, selou do outro. A gente já retira. Se você deixar seu fígado aí no fogo, cozinhando demais. Ele vai ficar... Não vai ficar suculento. E vai ficar com aquele aspecto endurecido. Minha frigideira já está aqui aquecendo. Eu vou colocar um fio de azeite. Não precisa colocar óleo demais para fazer a fritura, não. Só um pouquinho. Vou colocar o bife. Olha só. O fígado já selou de um lado. Agora eu vou virar para estar do outro lado. Vou retirar o fígado. Agora eu vou colocar a cebola. Eu retirei o fígado porque eu não quero que ele cozinhe demais. E tá a cebola. A cebola já fritou. Agora eu vou voltar o bife de fígado aqui para a frigideira. Você pode preparar seu fígado aí na sua casa. Num fogo alto. Porque vai ficar melhor para selar. Se você colocar ele numa frigideira bem quente. A selagem vai ser rápida. E não vai dar tempo do suco. Daquele... Da umidade do fígado sair dele. Tá muito macio. Tá úmido por dentro. Tá suculento. Tá tudo de bom. Hum! Esse fígado servido com arroz branquinho. Uma saladinha. Não precisa de mais nada. Continuar comendo. Nossa, deliciar. Hum! 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 Tchau! 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 O que é isso?